Sejam bem-vindos a mais um Water Night E dessa vez, hoje nós vamos estar trabalhando como guardas florestais aqui, mano E eu espero que nada de ruim aconteça, né? A gente tá aqui na torre de vigilância A gente vai se comunicar aqui, então Checando canais Beleza, tá carregando aí Olha, dá pra sair aqui fora, mano Dá pra ver nada, véi Dá pra descer Olha, dá pra descer Tem um negócio ali Eu não vou, não Eu não vou descer agora, não, véi Vai que tem um bicho aí Ah, tem que limpar o lixo daqui de cima Olha, os caras me abandonaram Vou ter que limpar tudo sozinho aqui agora Pronto, pronto Pera, uma mensagem de emergência, ó Ah, muitas pessoas desaparecidas Alguma coisa assim Ih, o que tá acontecendo? Fui no matagal com o vovô Pera Nossa, tem que barricar tudo Pera, trancar as janelas Trancar as janelas aí Ô, vamos ficar aqui dentro Eu não vou sair daqui Ai, caiu a energia Ah, vai ter que ir lá embaixo Pra quê? Pra restaurar a energia Ah, normal, né? Só uma queda de energia Nada demais Nada demais Hum, ó aqui, ó Né? Pra que esse gerador tão longe? Vamos consertar aqui o gerador Que merda foi essa? Não, não Ó, tá Achei que você ia me abandonar aqui Vamos voltar pra torre Vamos voltar pra torre Vamos, 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 vamos Corre, corre, corre Ai, meu ponto, ai, meu ponto Vamos, vamos, vamos Sobe, sobe, sobe Não, 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 não Acho que o rádio encontrou alguma coisa Abre aí Pera Sai Aí Ah Tem que checar de novo Seis Se eu fosse vocês Eu ficava aqui dentro, hein Sete E agora? Alarme falso Foi um alarme falso O rádio precisa de conserto Ah A gente vai ter que mexer no No transmissor lá embaixo Aqui Oh, pera Se eu cair eu vou morrer? Oi Pronto, pronto, pronto Vou mexer aqui no transmissor Pronto, liguei Atualizei ele Sai Derrubei o it Lobo Fica aí embaixo Vocês dois Ah O velho já tá aqui de novo Sai Noite dois Tranquila Noite um Aconteceu nada demais E começa a noite de novo Vamos trancar aqui a janela, né Uma rotina normal Sai, louco Oxi Aqui Tudo trancadinho Vamos fechar a porta, seus loucos Para de deixar aberta Oxi, bugou Que? Vi o que? Não vi nada Apareceu alguma coisa que o Itz falou Mas eu não vi Tá vendo coisas, Itz Não tem nada demais aqui Eu não tô louco Tá doido sim Tá loucão Vamos ver Alguma mensagem? Você trancou as portas da... Da torre Não Tem uma aberta aqui Que não dá pra fechar Meu Deus Que isso? Caraca, o meu lanche, véi Come, come Itz Come tudo Come tudo Come, come Come, come Oh, gostoso Gostoso Olha Hum 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 Comi tudinho Comi tudinho Buxim cheio Full of rato O que que tem nesse armário? Dá pra se esconder? Não Não Me ajude O que? Tem um pedido de socorro E a gente vai ter que ir lá na localização, véi Ixi Bora, 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 bora Alguém precisando de ajuda Será que alguém caiu na armadilha de urso? Eu aposto que isso é um chamado falso O que tem isso? Espera Tem um Uma fita Que isso? Corre Corre O que que tá acontecendo? O que é isso? O palito ficou lá atrás Palito doido Tadinho do velho O vovô ficou lá atrás O vovô não aguentou correr Pronto, estamos a salvo O vovô morreu O vovô ficou lá embaixo Ô, que susto Vamos enviar uma mensagem aqui Noite 3 Nossa, tá cheio de caixa aqui Começando pela... Pegando as caixas Vamos lá Que encomenda foi essa, véi? O que que tem nessas caixas? Nós não temos muito tempo Muito tempo pro quê? Vamos fechar aqui Ah, pera Nossa, a gente comprou tábua Por que que a gente só não desiste desse trabalho e acabou? Vamos embora daqui Vamos checar o rádio Mais uma vez aqui Eu acho que agora estamos seguros, né? Estamos seguros agora Então Quê? A gente só tem 30 segundos pra se esconder Se esconder aonde? Aqui, né? Saia ou fique Como assim? Como assim? Vamos ficar Vamos ficar Vamos ficar Vamos ficar Acabou o tempo Certamente estou invisível Ah, não Sai daí, véio Ah, deve ser um entregador É que eu pedi uma pizza Não é não Então, gente O véio morreu A gente ficou aqui Agora a gente tem que continuar os nossos dias de trabalho, né? Vamos fazer o final 2 aqui Vamos trancar todas as janelas Só que dessa vez a gente vai sair lá pra fora Eu não vou ficar nesse lugar aqui mais não Mataram o véio Mas embora pra onde? Embora pra onde? Tem um carro! Caraca, véio! Pô, se a gente tivesse visto isso Não dá pra entrar? Se a gente ficar aqui perto do carro Que merda Conseguimos! Final 2 Aê! Eu e o Itz conseguimos escapar aqui Infelizmente o véio morreu, né? Não deu pra salvar o véio, mano Tadinho Ainda bem nada, Itz Tadinho Mas então é isso, gente Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou, deixa o like Se inscreve aqui no canal Pra virar uma lontra aqui do Império E é isso Falou! Pera aqui Auuu Entrei no grupo do jogo Deixei o like E eu ganhei uma arminha Que não faz nada Ah, não E eu ganhei uma arminha